Vocês voltam com a Jônia e vai com a Jônia, o sabor mais top da cidade, é o melhor make do momento Canta, mocinho! Cerenão avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E lá vem navios da NAPC Pra mim Essa é a canta aí, ó Que é isso? Coma, mas que o infinito fechou Só estranhando em mim De geral na cansa toda E no coração eu esqueci Fui no supermercado e comprou um beijão Que o meu acabou Faz um material de limpeza E o passageiro anda limpando Lá vem navios da NAPC Que é isso? Lá vem navios da NAPC Lá vem navios da NAPC Lá vem navios da NAPC Que é isso? Lá vem navios da NAPC Lá vem navios da NAPC Lá vem navios da NAPC Mas o material de limpeza Lá vem navios da NAPC Lá vem navios da NAPC Pra que, pra que, pra que, pra que Eu vim abrir o outro dela no rolê Eu vim abrir o outro dela no rolê Próximo o fundo ou para o negócio Faz de NAPC Lá vem navio da NAPC Saia frase, ó Que o meu acabou Chega flor da NAPC jä distorce которой éber Lá vem navio da NAPC Simara Pavel, caaaaaa Asão Regisse 정ляются Hoje é dia em dia Que camada não passa, não te importar Quando ela é belada E chegando pra chegar Vesas de melada, vésas de melada Vesas de melada, vésas de melada E chegando pra chegar Vesas de melada, vésas de melada 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 Vesas de melada, vésas de melada